E vale a pena observar estes números. Há mais 94 novos casos de Covid-19, de 1.083 amostras analisadas. E amanhã, Cabo Verde recebe mais um lote de 50 mil vacinas anti-Covid. O apoio vem da China, que nos disponibilizou 50 mil ampolas da Sinopharm. Cabo Verde, com este lote de vacinas, passa a ter um estoque de 200 mil imunizantes contra o SARS-CoV-2. Ontem, o ministro da Saúde dizia aos jornalistas que se o governo continuar a trabalhar e a receber lotes de vacinas, vai conseguir atingir a meta dos 70% da população elegível vacinada. Segundo dados oficiais, Cabo Verde já vacinou com pelo menos uma dose das vacinas disponíveis aqui no arquipélago, 10% da população.